Oi meus amigos, tudo bom? Hoje eu estou aqui para falar mais um pouquinho a respeito do kit caçadora. Oi meus amigos, como vocês todos sabem, com o tempo a gente vem trabalhando, vem desenvolvendo, vem melhorando a qualidade dos nossos produtos. E hoje eu estou aqui para falar de várias coisas que a gente acrescentou, várias coisas que a gente melhorou e algumas coisas que a gente vê que está ocorrendo de errado, no manuseio, na utilização, de como processar o kit da caçadora. Então vou fazer vários vídeos pequenos e vou provando ao longo da semana no canal da CO2 Brasil. Inicialmente eu vou mostrar aqui essa carabina. Essa carabina é uma carabina que foi instalado cano da B12. Por que o cano da B12? Porque é o cano mais barato que você vai achar no mercado. Então a gente vai fazer o teste de símbolos canos da B12. Vou falar também a respeito do kit airbow, vou falar a respeito do cano 4,5 milímetros e também vou falar a respeito do cilindro regulado que você pode instalar nela, ok? Então, de acordo com o que vou passar na semana, vocês vão ver vários vídeos a respeito dela detalhadamente. Vocês vão ver o vídeo com detalhes de cada peça. Inicialmente eu vou adiantar Coronha Nova, Pistol Grip Nacional. Estamos desenvolvendo também o novo Moose Brake que vai para ela. Essa carabina em especial, ela pertence a um amigo nosso chamado José Antônio. Ele é de Sorocaba, pediu para a gente customizar para ele. Ficou, olha, muito show. E ele deixou a gente usar ela para fazer os vídeos. Então ele vai ver os vídeos dela e vai saber perfeitamente a carabina que ele vai receber. Tenho certeza que ele vai gostar porque nós já começamos fazer os testes e a gente está se impressionado com a qualidade do cano da B12. Superou as nossas expectativas, tá bom? Por enquanto, muito obrigado. Segue o vídeo. Música 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 Música